E aí gente como é que tá tudo bem com vocês galera gente hoje tô aqui fazendo aqui um vídeozinho aqui em casa gente passando aqui uns peixes e compartilhar aí com meus amigos aí tá bom galera eu tô esses dois dias aqui gente sem gravar os vídeos aí galera no rio porque maré tá ruim de peixe ria gente tá bom e eu tô fazendo também aqui uma resolvendo aqui uma coisa aqui em casa pessoal eu tô tendo dois dias aqui sem tempo de gravar mas logo logo vou trazer uns vídeos novo para vocês é gravar aí uns pegando aí uns peixes aí no rio aí galera tá bom mas hoje eu quero compartilhar aqui ó peixe aqui na ração aqui compartilhar com vocês aí já fizemos um fogozinho aqui um fogozinho aqui caseiro aqui em casa mesmo aqui nosso quintalzinho aqui tá bom gente a próxima vez que fazer um aí gente vai ser agora não riu galera galera do rio compartilhar aí com os amigos aí gente tá bom gente tô aqui fazendo aqui esse vídeo aqui compartilhar aí com meus amigos aí galera tá bom gente tá bom gente tá bom gente nós estamos aqui mais uma vez fazendo aqui um novo vídeo aqui compartilhar com os amigos aqui no rio tá bom a galera são aqui e eu tô fazendo aqui galera em casa já é tarde gente tá tá desenhar já só tá quase se pondo ó tá bom e em breve estamos trazendo aí novo vídeo para vocês gente tá bom pescarei no rio aí e esses dois dias aqui sem fazer uns vídeos no rio mas vai dar certo galera logo logo vamos fazer uns vídeos aí, uns sapeca aí na beirada do rio pega aí uns bag aí, uns piranha qualquer horinha vai dar certo galera, tá bom? só compreensão aí dos amigos que gostam sempre de estar assistindo meus vídeos em breve vamos trazer um vídeo aí de novo de pescar aí de novo galera pois aí gente, hoje estou aqui em casa aqui ó também fazendo aí um uns sapecazinho aqui mesmo caseiro galera, caseiro porque é em casa né gente próximo vídeo aí você não riu agora depois o limão já está próximo aqui tá bom galerinha querendo o açaí é um bag aí galera compartilha aí com os amigos na beirada do rio a hora e a gente vai dar certo aí um bag assado, um sardião agora porque está, o peixe afastou galera tem uma maré muito ruim de peixe esses dias mas vai dar certo bem assadinho é bom gente bem assadinho, fica bem amarelinho gostoso, assado, frito, cozido todo jeito é bom galera, só não cru pra mim né tem gente que não é acostumada, não gosta porque não é acostumada né gente mas pra quem é acostumado é bom gente bom galera, quero aproveitar a oportunidade aí mandar um abraço a todos vocês vocês que sempre estão ligados aí no canal galera que sempre assiste os vídeos muito obrigado, Deus abençoe vocês como eu já falei pra vocês em breve estou trazendo novo vídeo aí pescando aí no rio tá bom galera traz aí uns bag ver se eu consigo pegar aí se eu consigo pegar aí uns bag aí gente que eu quero mostrar pra vocês aí um sardião fazer uma pescaria boa aí em qualquer momento aí, tá bom em breve aí, nós estamos trazendo aí novo vídeo aí galera na beira do rio pescando compartilhando aí com meus amigos aí do canal galera aí gente, acabei de virar tudinho aí tá ficando tudo douradinho olha só de deixar a sapinha assada de meio gente fica tudo tudo amarelinho tudo gordinho só deixa também aqui mas tudo gordozinho compartilhar isso deixa também é com uma mostra aí pros meus amigos e tivesse com uma do outro lado aí que tá assistindo aí pra provar gente deixa pra vocês provarem vamos ver como tá gostoso pra quem tem gosta desses peixes galera é bom sai pequeno assim mas pra quem já tem o costume é bom bem assadozinho fica bem gordinho fica bem assadozinho chega fica douradinho galera eu tava aguardando termo de assar aqui pra mim experimentar um aí e aqui a marina quando repara aí gente eu tô aqui fazendo a gravação a marina tá reparando aí galera aqui tem que deixar assar bem assado bem com calma se assar não aperreio galera não preste fica mal assado tem que assar bem calma eu já juntei já uns limão aí galera só ir no ponto aqui aguardando assando aqui só no mesmo na quinturinha gente não pode assar pressar tem que passar com bem calma assando com bem calma fica bem assadinho pois é gente nós tamo aí deixando a assaí bem calminho estamos fazendo aqui esse vídeo aí compartilhar aí com a galera que sempre gosta de assistir aí seria muito bom né galera a gente pudesse compartilhar com os amigos mesmo presente que gostam tenho certeza que tem galera que gosta de passar sem o dia no rio comendo um peixe assado é bom né gente para quem gosta então eu vou fazer aí Marmariana convidar um dos meninos meus que os meninos não gostam de andar mas eu vou convidar um deles aí Marmariana tô ficando por aqui queria compartilhar com vocês aí esse momentozinho aqui de nós fazendo aqui uma jantazinha uma assada um sapeca aqui caseiro aqui em casa tá certo galera tô aqui debaixo aqui no meu quintalzinho ó debaixo aqui do cajueiro limão é próximo aqui tá bom gatão aqui não me arrumar nada não gente só piruando aqui tá bom galera até uma próxima vamos ficando por aqui Deus abençoe vocês tá certo tô aqui gente só aguardando aí açaí pra gente botar pra dentro aí tá bom um abraço pra todos vocês até a próxima vamos fazer aí logo logo trazer um vídeo aí na beira do rio tamo indo aí tá bom até a próxima aí Deus abençoe vocês e tchau galera